A CIDADE NO BRASIL Como é na pista, Andrew. Com certeza ele tem uma explicação. Uma desculpa. Já descobriremos. Eu vou falar disso na reunião e depois eu aviso você. Ah, peraí. O Davidoff está na outra linha. Tem que desligar. Claro. Boa sorte. Não, é grave quando um dos seus pilotos decide fazer o que quer. Daí eu chamei a atenção dele na reunião de equipe seguinte. E qual foi a reação do Devon? Ele acabou negando tudo. Sabe, culpou uma falha de comunicação. E eu achei muito estranho. A mesma coisa aconteceu no ano anterior, quando eu era o chefe. E ele deu exatamente a mesma desculpa. A CIDADE NO BRASIL Sim? Você queria me ver? Ah, você está aí. É difícil de te encontrar. Bom, eu vou direto ao assunto, Devon. O que está acontecendo? Do que você está falando? Bom, não é só desrespeitar as ordens da equipe. Estão dizendo por aí, no paddock, que você anda distraído, ignorando todo mundo. Meu trabalho é garantir que a equipe funcione bem, como um relógio. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu já disse. Checa a comunicação. A comunicação está bem, Devon. Já conferimos. Qual é o problema? Nenhum. Deixa de enrolação e me explica o que é agora. Ok. Eu ouvi a ordem. Beleza? Está feliz? E a ignorou? Eu estou sentindo, Cass. A pressão, o bafafá no paddock nos últimos meses. Ah, para. Você é o Devon Butler. Você é o assunto do paddock. Você ouviu o que dizem, né? Viu o que escrevem. Que o dinheiro do meu pai me mantém aqui. Isso está me fazendo duvidar de mim. Ok. Podemos trabalhar nisso. Comece mudando a narrativa da equipe. Com certeza. Mas enquanto isso, eu quero que você se consulte com a equipe médica. Só para garantir. Marquei o horário para você hoje à tarde. Cass. Cass, espera. Tenho que me preparar para uma corrida. Eu preciso focar. Eu estou bem. Entendi. Está legal. Mas eu quero que vá à consulta logo depois da corrida. Combinado? Tá. Beleza. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá tudo bem? Relaxa É a audição Ele tava escondendo isso da gente Acho que tá tentando esconder isso dele mesmo Ele tava no auge da carreira Então, é, falar o quê? E como se sentiu? Eu fiquei arrasado Mas, cinco anos na Fórmula 1 Não tenho o que argumentar Tipo, a maioria não consegue nenhuma chance, né? E eu ainda era um dos melhores Enquanto eu corria Pode perguntar por aí Como se sentiu quando o Devon saiu? Como eu me senti? Mas pra alcançar as nossas metas Precisamos de alguém veloz Pilotando rápido, permanentemente A gente tá no meio da temporada É impossível Dadas as circunstâncias Você acha que poderia flexibilizar um pouco o contrato? A minha projeção Se a Collinsport não ficar em quinto lugar Nos construtores desta temporada Os retornos não valem a pena O acordo foi esse E ainda é Mas com um pouco mais de tempo Sei lá, quem sabe a gente... Chega O acordo Continua Sem o Devon Tenho pouco interesse Além, é claro Do que está no contrato Nada além de negócios Deve ter alguma coisa Que a gente possa fazer Bom É óbvio que o legado É importante pra você Como pai Eu te entendo Se o seu filho Devon Não pode pilotar Que tal a sua filha? Por que não damos a vaga pra Cali? Não A Califórnia Não será contratada Pela Collinsport Por que não? Pense Nas oportunidades comerciais Pra equipe Que contratar a garota Esqueça o seu legado Nós Ou melhor Você faria história Então daria a oportunidade Na Fórmula 1 A um grande talento É o certo a fazer Vamos lá Você sabe que ela merece A filha Que adotou o sobrenome da mãe Pra me ofender? Não Ela jamais aceitará Deixa essa parte comigo O contrato Segue Akerman Quinto lugar Ou adeus A temporada que vem Uma coisa de cada vez Ok? É Precisamos do seu comando nisso E assim Ok A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu só espero que ela diga sim e não demore. Não aguento mais ficar respondendo as perguntas sobre o futuro da Conner Sport. Ah, eu li uma parte dessa entrevista. Seu sofrimento ficou nítido. Tão ruim assim? Pior. Te ligo quando tiver novidades. O grande prêmio da Espanha é uma constante no calendário da Fórmula 1 há mais de 30 anos e por boas razões. Lembrem-se do domínio absoluto de Mikael Schumacher aqui no chuvoso GP de 1996, quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis. A pista na Cataluña foi reformada e muita gente no paddock não era fã da chicane que acaba de ser removida. A última curva está mais rápida, fechando os 4,6 quilômetros e 14 curvas do Grand Prix da Espanha. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem, à frente de Sérgio Pérez que se alinha em segundo. Continuando com o grid, nós temos... É isso aí então, hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. Aqui estamos na maravilhosa Cataluña para o Grand Prix da Espanha. A temporada mal começou, mas tem sido recheada de drama. Em que você está de olho nesse fim de semana, Anthony? Bem, na Fórmula 1 é natural focarmos nos pilotos e equipes que estão no topo da tabela, mas tenho gostado muito de ver a Corner Sport. A ausência do Devon Butler certamente foi sentida no último fim de semana, tanto dentro quanto fora das pistas. A equipe se apoiava muito nele e vai ser interessante ver como eles vão lidar com isso a partir de agora. Verdade. Missão dura para o Casper Ackerman e a equipe da Corner Sport neste final de semana. A gente sabe que as últimas semanas foram esquisitas, mas não se preocupe, você sempre vai bem aqui. Dê o seu melhor e depois nós vemos. Dê o seu melhor e depois. 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 Agora podemos usar o DRS, ele está disponível. Dê o seu melhor e depois. 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 Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 12.8 segundos. Dê o seu melhor e depois. Dê o seu melhor e depois. Bom ritmo. E aí... Dê o seu melhor e depois. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Isso aí. Ótima ultrapassagem. Se inscreva. 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 Temos em torno de quatro voltas de combustível. Se inscreva. 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 hoje. A Conner Sport está passando por uma situação estranha. O que você achou de hoje? Pois é, há uns dias o meu companheiro de equipe era o Devon, e a gente tinha um plano para o resto da temporada. Agora, temos o nosso piloto reserva Noah nas últimas corridas, e ninguém sabe muito bem qual é a situação. É a primeira vez que piloto nessas circunstâncias. É muito estranho, mas a gente faz o que pode. Como está o Devon? Como é estar sem o seu companheiro de equipe? É, eu sei o mesmo que vocês. Viu o que aconteceu? Claro que também estou preocupado com ele, e sei que ele não está em condições de correr agora. Mas também sei que o Devon está trabalhando duro para voltar, e lhe desejo o melhor. Há muita especulação sobre o que vai acontecer se o Devon não voltar. A Conner Sport está buscando alguém para substituí-lo? Não cabe a mim dizer, mas acho que pode ser uma oportunidade real para a equipe fazer uma contratação incrível. Há muita gente talentosa por aí, doida para uma chance na Fórmula 1. E a Conner Sport está na posição perfeita para oferecer uma vaga. E, para acabar, uma pergunta de bastidores. A Mercedes fechou um acordo para o George Russell desempenhar um pequeno papel no novo filme da saga Zona de Aceleração. O que você acha disso? Eu sempre achei que o George tinha um jeitão de ator mesmo. É um cara que tem muito a oferecer fora do mundo da Fórmula 1, e fico feliz de ele finalmente ter a chance de mostrar para todo mundo do que é capaz. Muito obrigada. Chefe, mais uma para você. Chefe, mais uma para você.